e Critérios passado, clube e seleção, momento presente, projeção futura pra Copa. A gente contextualiza isso a partir daí a convocação. Alisson goleiro, goleiros Alisson da Roma, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Daniel Alves, Paris Saint-Germain, Fagner Corinthians, Felipe Luiz Atlético de Madrid, Marcelo Real Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Miranda Internacional de Milão, Rodrigo Caio São Paulo, Thiago Silva Paris Saint-Germain. Meio campistas, Casemiro Real Madrid, Fernandinho Manchester City, Juliano Zenit, Luan Grêmio, Paulinho Guanzu, Felipe Coutinho Liverpool, Renato Augusto, Beijing, William Chelsea, atacantes Firmino Liverpool, Gabriel Jesus Manchester City, Neymar Paris Saint-Germain, Tyson Shakhtar. Wow.